Desce Alerta também é arte, cultura, inclusão e um show de talentos no ar. Chega aqui, Juju Pérez! Seja muito bem-vinda, minha querida! Olha, você sabe como eu tô felizmente se receber aqui hoje. Eu tava esperando por esse momento. Juju, ela é nossa blogueira, PCD, famosa e que hoje vai fazer um convite especial pra vocês. Como é que você tá? Ah, eu tô bem! Ai, eu amo você! Ela é um amor! Você sabe que eu também te amo, né, Juju? A gente troca ideia ali nas redes sociais e eu tava ansiosa por essa visita, Juju. Você tá feliz? Finalmente, eu realizei meu sonho! O que que é? O que que tá passando aqui, ó? Hoje, no coraçãozinho, tá aqui no Despe Alerta ao vivo? Fala pro pessoal de casa. É bem emocionante, gente. Só quem passa por essa emoção pra saber. Ah! Conta um pouquinho pra gente do seu trabalho na internet, como influenciadora, PCD. Eu sou uma influencer, PCD. O nome do meu canal, pra quem quiser me seguir, é Juju Influencer PCD. E eu gravo vídeos pra pessoas com deficiência. E eu tenho certeza que você abre portas pra muitas outras pessoas, muitas outras PCDs também, não é, Juju? Sim! Inspirando todos os dias. Sim! O que que tem lá no seu conteúdo? Tem diversos conteúdos bem interessantes, explicando sobre o que significa a placa PCD, falando o que que significa o Instituto da Pessoa com Deficiência, conteúdos voltados pra pessoas com deficiência. Fala muito sobre o respeito e a inclusão também, não é isso? Fala! Parabéns pelo seu trabalho! Olha, gente, a Juju vai lá participar de uma exposição inédita na capital, tá? Um olhar especial sobre a vida, né? O Parque Olhos d'Água e sobre o Parque Olhos d'Água. O projeto Nada... É isso mesmo? Não, esse é outro assunto. Ah, é isso mesmo! Projeto Nada Sobre Nós. Você tá vendo que eu não tô sabendo nada, é você que vai ter que explicar aqui pra gente. Eu sei que estreia na terça-feira, às duas horas, no Espaço Cultural Renato Russo, né? O que que a moçada pode esperar dessa exposição, Juju? Uma linda exposição e uma linda exibição de um mini documentário do Vivências Inclusivas, com fotos minhas tiradas por mim. Olha lá, ela tirando fotos. Sim, e com fotos de mais 30 alunos com deficiência que foram beneficiados. Olha só, ali você tava no Parque Olhos d'Água. Ali eu tava no Parque Olhos d'Água. Agora eu entendi. Ali você estava ali no Parque Olhos d'Água, produzindo várias imagens e agora nessa exposição que vai acontecer no Espaço Renato Russo, às duas horas da tarde, na... no dia... No dia 5 de novembro, dia 5 de novembro, nós teremos então essa linda exposição. E os beneficiados desse ano foram o Instituto Nossa Senhora do Brasil e Nozeb, a Pai de Sobradinho e a Associação de Sondos do Gama. Ah, isso, eu já precisava falar nada, não. Que isso, Juju. Deixa o Juju aí que ela vai apresentar o Zé F. Alerta agora. Inclusive, ela vai dar um show que eu tô sabendo que ela dança bem, Nicole. Você dança também? Você dança também? Olha, que música é essa? É a música da Ivete, ó. Essa? É. Eu quero aprender. Essa eu gosto. Essa foi a que bombou no Carnaval, não foi, Juju? Ela faz dancinha do Tik Tok e tudo, Nicole. Vou adiantar um pouquinho. Ó. De ladinho. De ladinho. Ela arrasa em tudo, meu povo! Verdadeira bloqueira! É, o talento. Quem te ensinou a fotografar? Foi o paizão, né? Foi, foi o meu pai. E eu também tenho um excelente professor de fotografia. Você é muito puxa-saco desse Luiz aqui, ó. Luiz Nova, que a Juju fala com tanto carinho dele. Ele trabalhou aqui com a gente, é meu amigo pessoal, um amigo querido de muitos anos. E você fala que ele é padrinho, né? Por quê? Ano passado eu comecei a escolher os padrinhos que eu iria colocar no projeto Vivências Inclusivas. E ele foi um dos escolhidos. Ah, parabéns. Merece demais. Você é um querido mesmo. Tem razão da Juju ficar puxando seu saco, mas eu não puxo, não puxo não. Maru, fala sobre o seu pai que tá ali também, que é seu professor, que é fotógrafo também profissional. Ganhei um livro com imagens lindas. Como é que chama o livro? Olhar? Geraldo Pérez. É o Geraldo Pérez. Um olhar curioso nas asas. É isso? Parabéns pelo trabalho, viu? Vocês são maravilhosos. Juju, obrigada pela presença no nosso 10 Alerta. Estou muito feliz de se receber aqui. O processo na exposição, você sabe como ela prestigiar, né? Manda um recadinho pra quem tá acompanhando o 10 Alerta agora. Não percam, dia 5 de novembro, a abertura da nossa exposição e a exibição do meu documentário. Nada sobre nós sem nós. Aê! Agora, você vai ficar no meu lugar, tá bom? E se você é a apresentadora do 10 Alerta, e chama assim, ó, a reportagem do Wagner Relâmpago. Vai, fala. Roda a reportagem do Wagner Relâmpago. Roda a reportagem do Wagner Relâmpago. Oi! Oi!